Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom galera, se você começou a ver esse vídeo agora, a partir da estreia Quer dizer que eu e a Gi tamo na estrada, meu irmão, junto com o Secumelo Tamo seguindo aí pro Chuí Se você quer ver mais sobre essa viagem, siga nossas contas lá no Instagram, cara Vou deixar todos os links e todos os arrobas aqui embaixo pra vocês Bom galera, muita gente me pediu nos comentários, lá no Instagram Pra eu mostrar os acessórios que eu coloquei na Thanos Então vou dar uma paradinha aqui agora pra mostrar pra vocês Então galera, pra começar aqui ó Eu coloquei amortecedor de direção Que é, acho que hoje, um dos itens principais que deve se colocar numa moto naked de alta cilindrada Tem muita gente que tá utilizando também em moto de baixa cilindrada Que isso ajuda muito, cara, mas muito mesmo Principalmente quando você vai dar aquela esticada a mais na estrada ou em ultrapassagem, coisas do tipo Como é que ele funciona Ó, aqui é como o guidão tá virando Normalmente, ó Vou usar a mesma força em todos os testes Tá no zero Eu vou aumentar um pouco Vou pôr no 10, por exemplo Meio termo Ó como já segura Ó, tô fazendo a mesma força Ó como ele segura Vou pôr no 20, que isso aqui você nunca deve fazer Ó, ó Ó no 20, você não vira Ó Não vira nem a pau Vou voltar pro zero Ó lá Voltou normal Então o que que isso muda? Na hora que você tá na estrada lá, vai fazer uma curva e tal É, e dá aquela mão A moto dá de levantar, né, dá de empinar Porque, mesmo se ela não empinar Mas ela alivia o peso da frente E aí a frente fica boba Começa a fazer assim Na hora que ela faz assim Você perde o controle Toma um capote, né O famoso chime Aí quando você coloca isso aqui E dá um grauzinho nele Você começa a sentir que a moto para de fazer isso Porém, né Quando você vai passar num pedágio Ou passar alguma coisa assim Diminuir a velocidade Você tem que pôr no zero Andar na cidade, assim, tem que pôr no zero Se você deixar alto O que que acontece? Na hora que você for começar a parar A moto não faz esse Esse movimento aqui Então você começa a ficar bobo Assim, dá de cair Então o ideal é na estrada E eu nessa moto aqui Eu tô usando mais ou menos Entre 10 e 15 na estrada Mesmo no 15 ela ainda fica muito boa Porque ela simplesmente levanta a frente mesmo Na Sebeira eu usava entre 10 Mais ou menos por volta de 10, assim Já me ajudava muito Muito acessório que essa moto tem Vou até mostrar do lado de fora aqui pra vocês É essa bolha aqui, ó Então ela vem com essa bolha Ela veio, no caso, né Ela não vem original de fábrica Mas é original Yamaha Então você pode comprar na concessionária E isso aqui Não tira o vento do seu peito Porque ela é muito pequena O que ela faz É deixar a moto É deixar a frente da moto no chão Quando você tá em altas velocidades Então isso aqui serve basicamente como um aerofólio Aqui também coloquei o Stunt Cade Que é o nosso Super Slider Que em caso de queda De algum problema Na viagem ou na cidade Ele não vai deixar pegar nada no motor Radiador Tanque Peças vitais da moto Pega só o Stunt Cade E o guidão Aqui atrás Temos o suporte de baú Com o afastador lateral de alforje Que eu vou usar nessa viagem também A gente vai carregadaço, né Então Comprei usado no Mercado Livre Muito bom Ele prende aqui por baixo Tem que furar aqui Furar não, né Só liberar ali o plastiquinho E ele já tem o parafuso pra prender Outro acessório que eu coloquei Como vocês já sabem É o nosso querido escapamento CS Que esse é gostoso, hein, cara Escapamentão delícia Então Escapamento Vamos lá mostrar como que ele funciona, né Também aqui coloquei nosso Tank Pad personalizado Aí, ó Canal 4 Canecos Hoje eu tô sem luva Esqueci a luva em casa Não é o ideal Pra gente Só dar uma puxadinha aí Mas Agora é o horário de almoço A estradinha que eu vou pegar ali Não vai ter muito movimento Então Vamos dar só uma esticadinha Pra vocês ouvirem no escapamento Galera, eu também coloquei aqui O protetor de radiador Em caso de pedrada E esse Tank Pad aqui Que eu já tinha na CB também Que é pra você poder pendular E segurar bem na lateral da moto Sem arranhar o tanque Caralho Que sonzeira, velho Bom, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mostrei aí todos os acessórios Que eu coloquei nela Depois eu vou mostrar de perto O baú Que é um baú gigante Parece um caixão, cara 52 litros Eu vou mostrar mais com calma Depois da viagem Eu quero mostrar também Tudo que eu levei pra viagem Tudo que eu usei Tudo que eu não usei Tudo que eu levei E não usei também Mas é isso aí, galera Até o próximo vídeo Em breve vamos soltar Os vídeos da viagem Aí no canal Mas se você quiser saber O que a gente tá fazendo Em tempo real, cara Dá uma olhada lá Nos nossos Instagrams Que a gente tá postando Muita coisa legal Mostrando toda a nossa rotina Tudo que tá acontecendo As dificuldades E, cara Cada lugar bonito Mano Vai lá e olha Até o próximo vídeo Valeu Falou